Oh, BigHead on the way Gucci Gang, Gucci Gang, Gucci Gang, Gucci Gang, Gucci Gang, Gucci Gang Spread their ass on a new chain My beloved... Fala aí galera, beleza mano? Tamo começando mais um vídeo de Top Gear aqui Bom rapaziada, hoje... Mano, tamo com duas naves aqui galera Tamo com duas naves Se liga, Z1000 vs CB1000 barracuda galera Tô aqui hoje com o criador dos dois mods, certo? E também se você não viu o vídeo da XT e da F800 É o mesmo criador, demorou aqui? Tô com um LP, manda aí um salve LP Salve Galera, ele faz os mods muito da hora Então se você quiser conhecer o trabalho dele Vai tá aí no canal, o canal dele vai tá aí na descrição Demorou pra você se inscrever lá e ver os vídeos de mods dele Demorou? Lembrando, esses mods aqui não tem pra download, certo? São mods VIPs, beleza? E são convertidos pelo LP e modelado pelo Dior, beleza? Que também, se ele tiver canal, vai tá aí na descrição Demorou galera? E é o seguinte rapaziada Tô com essa Z1000, certo? Vocês me pediram bastante pra trazer a Z1000 do Alisson Mas o que acontece? A Z1000 do Alisson, ela é VIP do Chapax E não pode gravar com ela Então a gente não pode trazer aqui no canal Mas tá aqui a Z1000 da hora pra vocês Eu vou tá mostrando aqui Mano, demais, demais, demais Da hora demais os dois mods, velho Tá insano, ó Deixa eu mostrar aí a primeira pessoa Vamos dar aquela voltinha nela de lei Ó, o painel ainda não tá digital Porque o Lucas ainda não terminou A Z1000, certo? Ele ainda vai acrescentar algumas coisas nela aí E mano, tirando isso galera Tá muito da hora o mod, ó Perfeitinha Essa aqui é o modelo 2016, né Lucas? É É o modelo 2016 da Z1000 Eu não sei se o modelo da do Alisson também é 2016 Ou não sei qual é o modelo dela Mas, esse daqui é o modelo mais novo da Z1000 É isso Eu vou com esse da PC, ó Da agora Então manos, ó Tá da hora demais Perfeitinha Detalhada pra caramba Vocês sabem que eu presto bastante atenção Nos detalhes do mod Deixa eu ver aqui, ó O farolzinho da hora também Acendendo o show de bola Primeira pessoa dele aqui pra quem não viu Mano, tá muito chave essa moto aqui, rapaziada E aqui é a CB1000 Barracuda, galera Pra quem não viu Eu já trouxe um Top Gear com uma CB1000 Só que essa daqui é a Barracuda, galera Então, ó Da hora demais Vamos começar já mostrando ela aqui, ó O ronco dela da hora A lanterna traseira dela também da hora Deixa eu pôr de noite aqui pra gente ver como que é a lanterna traseira dela Ó, da hora demais, demais, ó O farol chave demais também O painel também tá digital, certo? Tá funcional, ó Acendeu a luzinha da hora aqui Quando apaga o farol ele apaga E, mano, show de bola Vamos dar uma voltinha nela, então Pra dar aquela marotada nela, ó Ela empina pra caramba, ó Se liga, rapaziada, ó CB1000 empina que é só uma maravilha, galera Só uma maravilha Vamos ver aqui, ó Primeira pessoa dela tá bem detalhada Vocês podem ver aqui no painel Muito, muito, muito bem feito o mod Acho que se eu não me engano É que eu não consigo ver direito ali Mas parece que tem até a chavezinha nela ali Muito detalhada, galera Muito detalhada Então, não esquece Passa no canal do LP que vai tá aí embaixo, certo? Que vai ser de suma importância Vocês passarem lá e se inscreverem Ele tá com 200 inscritos Então passa lá Dá uma moral lá pra ele, morou? Então, mano Já vamos começar com o Top Guias Deixa eu já voltar ali pra onde tá A outra moto Ó, 104, galera Nossa senhora O ruim, galera Do jogo É porque que acontece No painel mostra uma velocidade E no jogo mostra outra Então a gente não sabe ao certo Qual é a velocidade real Da moto Certo? Se é a do painel Ou se é a do velocímetro De acordo com o jogo aqui Mas, mano A gente consegue ter uma Previsão aí Eu sempre pego De acordo com o velocímetro do jogo Então vamos tá pegando de acordo Com o velocímetro do jogo Pra gente poder ver Qual moto É mais da hora Certo? Então se você assistiu o vídeo Até que não Não deixou o like ainda Mano O que que você tá pensando, velho? Deixa o like Se inscreve no canal E só bora, galera Vou começar aqui Indo com a Z1000 Certo? Vou começar indo com a Z1000 Lembrando que os dois mods Estão zerados Padrão de fábrica Não tem nenhuma modificação Por enquanto Certo? Então já vamos começar assim Demorou sem nenhuma modificação No já LP Chega aqui, ó Vamos vim daqui da frente Vim daqui Demorou, hein? No já é enviado Sem pinar Pra gente poder ver Como é que vai ser a velocidade Das duas mods Sem nenhuma interferência Beleza? Então No já, rapaziada Prepare, hein? 1 2 3 E já Z1000 já Naquela arrancadinha da hora Ó Z1000 a 140 por hora E a CB1000 Pra trás, galera CB1000 tá pra trás CB1000, velho Vou pra trás Z1000 avançou demais, moleque Demais, demais, demais Olha isso Z1000 voou, parceiro É igual na vida real, meu bom Vou na vida real, galera As duas modos aqui Pelo que a gente pode ver Estão com as velocidades Igual da vida real, certo? Mas eu sempre digo Pode ocorrer De 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 As velocidades não serem iguais Pode ocorrer de uma moto Ser melhor que a outra na vida real Aqui é tudo padrão Do jogo, certo? Então não quer dizer que Só porque a Z1000 ganhou Ou porque a CB1000 ganhou Que pode ser assim na vida real Demorou? Eu sempre digo isso Porque aqui é no jogo, galera E o pessoal confunde demais Demais, demais, demais E acha que Na vida real pode Ser diferente, certo? E pode sim ser diferente Não precisa ser igual Ao que tá aqui, beleza? Só lembrando aí Pro pessoal que comenta Que Na vida real Não sei o que e tal Então Só Deixando aí de aviso Demorou? Então galera Vou adicionar aqui Na Z1000 Não O Lucas vai adicionar aí na Z1000 As modificações da Los Santos Customs Demorou, Lucas? Demorou Já adiciona aí As modificações da Los Santos Customs E a Z1000 Ela vai ficar original Certo? Pra gente poder ver Se com as modificações da Los Santos Customs A CB1000 Chega A bater Ou Fica pau a pau aí Com a Z1000 Demorou? Colocou aí, mano? Coloquei, coloquei Então vamos lá, hein? No já 1 2 3 E já Acho que a 2 Ó Agora a CB1000 Passou Da Z1000 Vamos ver Vamos ver qual que vai ter melhor desempenho A Z1000 A Z1000 Tá Tá batendo pau a pau aqui, mano Tá batendo pau a pau aqui, ó A CB1000 Teve uma vantagem aqui agora A CB1000 Já foi Já foi Acho que a CB1000 Já ganhou Com as modificações da Los Santos Customs A CB1000 Passou direto, meu parceiro Passou direto Ultrapassou a Z1000 Chegou num ponto ali Que as duas tiveram, assim Um momento de Qual é que vai passar Qual é que vai ficar E a CB1000 Acabou passando aí, velho Acabou passando Mano Agora Agora pra gente ver aí Como que vai sair Eu vou ir Na CB1000, galera Vamos ir na CB1000 Certo? Aí, ô Lucas Tu Adiciona as modificações da Los Santos Customs Nessa moto aí também Certo? E eu, galera Vou tá adicionando aqui De torque Dois Certo? Pra quem não sabe O que é o torque O torque Ele vai dar Um bom desempenho Na moto Beleza? E vai ser duas vezes A mais Do que o torque Original da moto Demorou? Então Já preparou aí? Já colocou a modificação aí, mano? Já Só na Alcanza eu coloquei Oi? Só coloquei na Alcanza Tá Tá Então O Lucas já pôs a modificação E eu já pus Então vamos ver agora Qual é que vai sair melhor, mano Olha Olha essa moto, galera Sério mesmo A moto tá muito da hora Então vale a pena o seu like aí Demorou? Passa no canal do Lucas aí Que vai tá na descrição Então só bora, mano No já, hein? 2 3 E já Ó CB1000 CB1000 foi CB1000 voo 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 Sem comparação Voo 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 Isso, galera É a era Porque tá com dois de torque, hein? Isso porque tá com dois de torque E a Z1000 lá Também tá com as modificações da Los Santos, velho Então o que que eu vou fazer O que que eu vou fazer aqui? Eu vou tirar o torque Pra ver se realmente As duas ficam empatadas com A modificação da Los Santos Ou se a Z1000 vai ter a vantagem Porque como elas vão tá iguais Com as duas Só com a modificação da Los Santos Vamos ver o que que vai dar Então prepara aí, hein, Lucas 1 2 3 E já Ó É Acho que a Z1000 CB1000 Vai A Z1000 com certeza passa Porque como a gente sabe A Z1000 sem modificação Já passa da Z1000 E a Z1000 com o torque Passa da Z1000, certo? Então como elas tão Com a mesma modificação Acaba que a Z1000 continua na frente, galera E mano Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo, velho Insana Dois mods insanos Lembrando que esses mods aqui não tem pra download Mas tem um modelo deles pra download Então se você quiser procurar no GTA 5 mods Essa daqui é a Z1000 Barra É CB1000 Barra Cuda E aquela ali É a Z1000 2016 Galera Demorou Então manos Lembrando O LP que fez esses mods Juntamente com o Dioche Demorou São dois caras que tem um trabalho Insano aí Nesse ramo que é dos mods Então manos Tá na descrição O link deles aí Pra você acompanhar o trabalho Certinho E espero que vocês tenham gostado Fiquem aí com o vídeo De demonstração De cada modinha Demorou Valeu Falou É nóis O que mais eu vi Era que não soviu Coloquei um bagulho Na língua Fiquei muito louco Tirado León Cheguei o que não insistia Em câmera Lenta Enxergar Mas ouvidos ouviu De tudo De tudo Ouviu Assim Eu souvi Eu souvi Eu já ouvi Eu souvi Eu o que mais ouviu Era que não soviu Mas ouviu Eu, eu souvi Eu, eu souvi Eu souvi Eu acer ell vai